Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra você colocar um cronômetro no OBS, tá? Ou seja, um contador que vai pra cima ao invés de ir pra baixo. Bom, é bem fácil de você fazer isso. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no mais do OBS e aqui você vai escrever alguma coisa. Eu vou escrever aqui, ó, cronômetro. Dou aqui um OK, então criei aqui uma nova cena. Agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui uma nova fonte, né, dentro dessa cena. Então aqui a gente vem aqui no maisinho e nós vamos colocar aqui, ó, texto. Coloca texto e escreve alguma coisa aqui. Vou colocar cronômetro. Dou aqui um OK. Aqui eu vou escrever alguma coisa e dou um OK aqui. Posso arrastar isso aqui pra onde eu quiser, vou deixar aqui no meio. Você pode clicar aqui, ó, e mudar a cor. Você pode mudar a cor dessa escrita aí, se você quiser também. Você pode mudar várias coisas aqui, você pode olhar com mais calma, mas o ponto não é esse, tá? O que que nós vamos fazer agora? Agora você vai ter que vir no Google e digitar aqui, ó, Advanced Time Lua OBS. Vai aparecer aqui o próprio site do OBS, tá? O site oficial, você vai entrar nesse. Advanced Time Lua OBS. O site hub, você vai baixar aqui, ó, Advanced Timer.lua. Clica aqui, pode ver que já baixou, tá? Você vê aí onde que foi esse arquivo seu aí, tá? Vê pra onde que foi. No meu caso aqui, ó, ele veio pra área de trabalho, tá? Mas no seu pode ser que vá pra área de download, espaço download. E aí, o que que você vai fazer? Você vai clicar em cima disso daqui. Vai clicar em ferramentas e scripts. Aqui, você vai clicar no mais. E vai procurar aquele script. No caso, abriu aqui a pasta de script do próprio OBS. Deixa eu só ver se dá pra arrastar, não dá pra arrastar aqui pra dentro. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e vou procurar esse script. Ele tá aqui na minha área de trabalho. Eu pego aqui, coloco em abrir e ele apareceu pra mim aqui. Aqui, você vai vir em modo, em mode. Você vai escolher aqui, ó, count up em vez de count down. É essencial que você faça isso. Aqui, você deixa zero mesmo pra ele começar aí do zero. Aqui tá o formato, hora, minuto, segundo. Não precisa mexer em nada. Aqui em texto, ó, você vai escolher o nome que você colocou aqui, ó. No meu caso, eu coloquei crono. Beleza? E aqui tem o global timer, sempre ativo ou startar na ativação. No caso aqui, eu vou clicar, só pra vocês verem aqui. Quando eu clico aqui, start, stop, ele começa ali o cronômetro pra mim. Beleza? Então, já tá comendo, já começou. Se eu quiser parar, eu venho aqui, dou um stop. Se eu quiser continuar, dou start de novo. E se eu quiser resetar, é em reset. Beleza? Bom, espero ter tirado aí sua dúvida. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve. E até mais.